Ainda que eu, pra te servir, já tenho a que chorar Te servir, porque comigo estará Sofrer contigo é bem melhor do que amar Eu vou acolher, porque às vezes não consigo ver Vamos lá, vamos lá, vamos lá E mais meus olhos, venho olhar Como se não, que é tu mensagem Deixar o amor, ainda que eu, pra te servir, já tenho a que chorar Te servirai, porque comigo estará Sofrer contigo é bem melhor do que me amar Perdoa-me Porque às vezes não consigo ver É tu mensagem Como as lágrimas, meus olhos, venho olhar Sofrer contigo é bem melhor do que me amar Como se não, que é tu mensagem Deixar contigo é bem melhor do que me amar Amém 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 Amém